Estamos aqui com o vereador Ramos Vereador, hoje a luta é pelo fim da violência contra a mulher Eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem Realmente, a mensagem eu acho que mais principal na realidade é para os homens Eu quero pedir a todos os homens Do nosso município, do nosso estado e por que não do nosso país Que dê um tratamento diferenciado para todas as mulheres Quero aqui registrar esse dia que está sendo feita essa roda de conversa Aqui na Secretaria de Cultura, na Secretaria que eu represento há 40 anos Quero deixar minha mensagem a todos os homens Que dê carinho às suas esposas, às suas filhas, às suas netas, aos seus amigos, às suas amigas Porque ele não está fazendo nada mais e nada menos do que a sua obrigação E finalizo aqui agradecendo a Secretaria Ou seja, a Secretária Márcia Marinho Que representa a Secretaria da Mulher Quando está nos diz, proporcionando esse momento De grande importância aqui Na Secretaria de Infraestrutura Secretaria essa que é dirigida pelo nosso secretário José Mourinho Tocanabaes Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado! Obrigado!